Boa tarde a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Libra. Eu vou fazer a vossa mensagem, um direcionamento divino. Lembrem-se que as leituras são gerais, como digo sempre. Podem ou não ressoar com vocês, mas acho que o direcionamento divino nós devemos escutá-los independentemente de ser uma leitura geral. Há sempre um ponto ou outro na nossa vida e no nosso ser que devemos melhorar ou tentar fortalecer esse ponto fraco ou menos bom na nossa vida. Eu vou iniciar a leitura com este oráculo, que é cabalístico também. Como vocês sabem, eu utilizo muito a leitura cabalística. Este oráculo chama-se Os 72 Nomes de Deus. Vamos tirar qual o nome de Deus presente na vossa leitura, do qual o nome de Deus quer se fazer presente à vossa leitura. Hoje, sábado, o nosso querido arcanjo regente de sábado é o arcanjo Caciel, que rege os sábados. Vamos ver o que tem espiritualidade para vocês no direcionamento divino. Por favor, tocai ao meu coração, à minha mente, ao meu espírito e à minha alma, para que eu seja capaz de receber de forma clara e precisa os vossos direcionamentos, a vossa mensagem, para que eu possa transmitir de forma clara e precisa a estes seres de luzes que buscam o aconselhamento e direcionamento divino na sua vida. Gratidão por mim e por todos nós. Obrigada. Qual o nome de Deus que se quer fazer presente nesta leitura para signo de Virgem, de Virgem, não, de Libra, desculpem. Para signo de Libra. Signo de Libra, por favor. Qual o nome de Deus que se quer fazer presente? Obrigada. Temos a influência dos anjos. Influência angélica. Foi a carta que vos saíam. Este ou este são as letras que vocês devem escrever num papel para tentarem mentalizá-las e, depois de olhos fechados, tentá-las desenhar na vossa mente para que possam invocar as influências angélicas na vossa vida. As letras, em hebraico, chamam-se Hei, Sayin, Yud. Hei, começamos da direita para a esquerda. Hei, Sayin, Yud. E a invocação vocês não têm, mas a invocação vocês podem invocar de coração. A melhor preze e a preze com mais influência, ou oração, ou pedido, como quiserem chamar, é tudo aquilo que sai do nosso coração, de verdadeiras... Não basta ler uma ativação, não basta ler uma oração. As melhores orações são aquelas que nos vêm de dentro do nosso coração. E para vocês invocarem as forças ou as influências angélicas, vocês podem utilizar estas letras para fortalecer, porque é um dos nomes de Deus, que se chama Hei, Sayin, Yud, mas lê-se da direita à esquerda. E vamos ver o que nos diz esta carta. Eu uso este nome para que eu possa aceder ao grupo dos anjos, ou à comunicação dos anjos. Eu posso remover anjos negativos que trazem influências caóticas à minha vida. Eu acedo ao suporte e assistência dos anjos positivos. Esta carta remove qualquer influência de anjos negativos. Lembre-se que nós somos corpos celestes e temos ambas as energias rondantes a nós. Tanto são anjos negativos como anjos positivos. Esta carta remove ou protege-vos das forças dos anjos negativos, para que vocês possam apenas obter a influência dos anjos positivos na vossa vida. Vamos ver qual é o anjo... Como é que se chama esta carta? O anjo da abundância que quero falar para vocês. O anjo da abundância, por favor, para esta leitura de signos de Libra. Mostre-se claramente o anjo da abundância que quer comunicar com este grupo de signos de Libra, por favor, no direcionamento. Mostre-se, faça-se presente, por favor. Qual é o anjo da abundância que quer comunicar nesta leitura? Qual é o anjo da abundância que se quer fazer presente nesta leitura, que quer comunicar nesta leitura, por favor? Para signos de Libra. O anjo da abundância, por favor, que se quer comunicar. Obrigada. Eu vou aceitar a carta que virou e diz Toma o divino direcionamento. Toma a mudança do divino direcionamento. Aqui podemos falar de vocês estarem a passar por momentos de mudança na vossa vida e vocês não estarem a aceitar muito bem ou não estarem a entender o porquê desta mudança, desta transformação na vossa vida. E este anjo da abundância diz-vos para vocês aceitarem a mudança que é através de um direcionamento divino. Esta mudança é um direcionamento divino na vossa vida. E diz-se Todas as mudanças positivas e as aventuras de sucesso envolvem um certo risco. Envolvem o risco. E tu estás pronto para seguir o direcionamento divino através de novos territórios. Assim que deixes para trás o conforto o conforto e o lado familiar que não mais é apropriado para ti ou que não te neste momento não é tão é quase algo que não é para o teu bem maior neste momento. e aqui fala-nos do lado de o conforto e o familiar. E eu acho que esta mudança tem a ver com relacionamento. Laces familiares. Porque está a dizer para deixares para trás o que tu achas que é confortável e familiar mas que não serve mais para ti. Tens que fazer espaço para o novo e para oportunidades mais significantes. A carta que houve na minha mente foi a torre. A torre. A mudança. A mudança drástica na nossa vida mas que muitas vezes essa mudança drástica na nossa vida é para nos permitir para deixar que a gente faça espaço na nossa vida no nosso coração para coisas e oportunidades melhores. Daí para aproveitarem a mudança do direcionamento divino na vossa vida signo de Libra. Vocês têm que deixar para trás algo seja a nível de conforto às vezes é difícil a gente sair da nossa zona de conforto deixar às vezes laços familiares mas é algo que já não é mais apropriado para vocês para o vosso propósito da vida e para o vosso momento da vida e esta transformação à qual vocês estão a viver neste momento é um direcionamento divino para que vocês possam ter a liberdade ter o espaço para novo para o algo novo o louco o tarta do louco o novo início o mundo a nova etapa da vossa vida e oportunidades que tenham mais sentido para vocês esta foi a mensagem que eu recebi vamos ver o que nos dizem mais através do vosso pensamento as vossas emoções e as vossas atitudes ou ações mostrem por favor o pensamento as emoções a atitude ou ação de signo de libra para esta leitura e este direcionamento divino por favor mostrem por favor o pensamento as emoções a atitude ou o direcionamento a ação de signo de libra nesta leitura de direcionamento divino e o direcionamento divino como se chama esta leitura é a carta do anjo da abundância divinely guide é o direcionamento divino traduzido é o nome da vossa carta enquadra perfeitamente com a leitura pensamento por favor para libra qual o pensamento para libra para libra por favor a mensagem divina obrigada consciência eles pedem para despertar a vossa consciência a vossa mente presta atenção aos subtítulos estes subtítulos é todas as mensagens ou as coisas entre linhas estejam atentos aos pequenos pormenores olha com novos olhos principalmente principalmente a mudança que estás a tomar na tua vida ou estás a vivenciar na tua vida há sinais em todos os lugares ou em todos os sítios prestem atenção aos pequenos pormenores esta mensagem pode ser um destes pormenores um destes subtítulos estejam atentos aos sinais com certeza o espírito divino vos está a mandar várias mensagens para que vocês despertem a vossa mente a vossa consciência a carta do pensar para que vocês vejam que as mudanças que vocês estão a vivenciar na vossa vida por mais difíceis que seja por mais que vos estejam a remover da vossa zona de conforto dos vossos lares familiares eu simplesmente estou-vos a remover de algo que já não serve mais para o vosso propósito de vida e vocês têm que se mover para dar entrada a algo novo da vossa vida e oportunidades com mais significado lembre-se que nós estamos aqui como numa jornada nós temos que fazer várias etapas nesta jornada várias aprendizagens e muitas delas são na dor queiramos quer não os sentimentos por favor obrigada partnership parceiros nos sentimentos e diz-nos de pessoas pessoas que estejam a viver um momento de separação e temos a carta no vosso coração nos vossos sentimentos parceiro partnership relacionamentos e diz-nos e diz-nos aprender a crescer com os outros os outros ajudam-nos a crescer sobrepor os obstáculos ou ultrapassar os obstáculos e trabalhar em conjunto tocar no coração de ambos assim como tal a vida vai passando aquilo passando é mais o desenvolver o desenvolver o novo crescimento na vida aprendam a crescer com os outros a nível emocional a nível de relacionamentos ultrapassar obstáculos e trabalhar em conjunto tocar no coração um do outro em cada momento da vida em cada momento da vida em cada situação da vida como eu disse na primeira carta liberte-se dos anjos de energia negativa porque eles trazem a influência caótica na vossa vida daí a carta dos anjos a influência angelical conectem-se ou a influência angelical dos anjos positivos para que possam libertar das energias negativas dos anjos negativos que trazem caos a vossa vida qual a atitude ou a ação de Libra qual a atitude ou a ação de Libra obrigada temos a natureza e diz-nos a tua atitude ou a tua ação deve ser às vezes tudo o que tu precisas é sair ir para fora passear respirar ar fresco e lembrar-te quem tu és e aonde tu queres chegar linda esta carta nunca tinha saído todas as mensagens que eu tenho feito até agora acho que ainda não saiu quase carta nenhuma repetida esta mensagem é muito linda aqui é quase como se te pedissem que sempre que precises ou estiveres com consciência subcarregada vem uma carta do do nove de espadas a mente o nove de espadas a mente o subcarregado a ansiedade o stress as noites vem dormir às vezes é suficiente sair passear respirar ar fresco estar sozinho relembrado relembrado quem vocês são reconhecerem vocês o vosso amor próprio a vossa autovalorização e descobrir para onde vocês querem ir ou a onde vocês querem chegar tudo na vida a nível emocional principalmente ajuda-nos a crescer e nós crescemos mais nos momentos de dor é onde fazemos a nossa maior transformação como a árvore de boleta é nos momentos de dor mas mesmo ao passar esses momentos de dor nós temos que aceitar essas aprendizagens como um crescimento com os outros para que possamos ultrapassar os obstáculos para que a dor seja quase como um trabalho em conjunto de forma a tocar no coração do outro reconhecer no outro a dor também porque independentemente de haver um lado onde possa existir uma maior culpa essa pessoa também não deixa de não sentir a sua dor tem a sua parte de dor mesmo que a culpa seja maior de um lado do que de outro ambos sofrem mas com intensidades diferentes assim como a culpa também tem intensidade diferente lembrem-se disso vamos ver o que o tarot nos diz este tarot é o tarot dos anjos chama-se tarot dos anjos e é dos anjos eu gosto muito de coisas de anjos eu gosto muito de ovos sinto-me grata pela luz grata 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 por mais que eu diga-me milhentas vezes gratidão por dia nunca será suficiente e acreditem que tenho muitos obstáculos também muitos muitos mas em todos eles eu sei que tenho que aprender a crescer com todos eles eu aprendo com todos eles eu trabalho em conjunto para eu ultrapassar os obstáculos e tento-me sempre pôr do lado do outro mesmo que seja o outro fazemos sofrer porque há limites nas outras pessoas que nós não conhecemos há barreiras nos outros que nós não entendemos e nós não podemos nos dar o prazer de julgar os outros porque nós próprios temos limites que às vezes nós mesmo não reconhecemos em nós e daí vem uma mensagem agora da mesma da mesma forma que julgas os outros ou com o mesmo peso que julgas os outros serás julgado recebam-me como quiser foi a mensagem que eu recebi aceitem libertem aceitem que todos podem falhar ninguém é perfeito e todos estamos aqui para crescer uns com os outros nós somos pessoas individuais mas aos olhos do universo não somos unidade somos todos iguais todos energias todos estamos aqui para fazer um crescimento e uma evolução espiritual apenas temos o nosso corpo de cabo que é quase como uma cápsula de nosso espírito temos no pensamento a liderança o líder vocês têm que ser líderes da vossa mente líderes do vosso pensar agirem de forma leal com vocês de forma o rei de bastos falamos muito da lealdade para com os vossos pensamentos para com a vossa consciência sejam líderes da vossa consciência e vocês têm a maior liderança e o maior sucesso quando começarem a prestar atenção às pequenas coisas e ver as coisas com um novo ponto de vista para os sentimentos por favor para os sentimentos obrigada partnership partnership vejam estas duas cartas ser exatamente com o mesmo sentido relacionamento relacionamento partnership partnership eu digo seguramente que esta mensagem aqui este grupo está a viver claramente uma transformação a nível de relacionamento a nível de relacionamento mas lembrem-se que vocês estão a ser guiados divinamente vocês têm que sair da vossa zona do conforto como diz nesta carta do anjo da abundância sai da tua zona do conforto ou deixa para trás a tua zona do conforto e familiar que já não é apropriada para ti faz espaço para o novo e coisas melhores oportunidades melhores com mais significados chegarão até vocês vamos ver o que nos diz na atitude e na ação a atitude ou a ação por favor para o Libra qual a atitude ou a ação que Libra deve ter em relação à carta da natureza obrigada vocês têm tudo a ver com casa relação família vocês estão a deixar para trás possivelmente um aço um vínculo de longa duração um relacionamento possivelmente de almas afins almas gêmeas ou vocês sentem que esta pessoa era a vossa alma gêmea e está a ser difícil para vocês daí a espiritualidade vos aconselhar tomarem ar fresco passearem pela natureza para que a vossa mente porque nós quando saímos à rua todos os quatro os quatro não os seis elementos estão mais ativos porque muitas vezes as energias dentro da nossa casa vibram consoante a nossa energia nós vibramos e tudo que nós vibramos fica impregnado na nossa casa daí às vezes é necessário limpar o nosso ambiente existem músicas vocês podem procurar na internet para limpar energias negativas do bolso lar e em vocês ponham a tocar ou sonas ou mantras porque é quase como os pedimos para sair de bolso ar sair da casa onde existe muita confusão muita negatividade onde vos faz se calhar pensar e repensar o que vocês estão a vivenciar e vos pede para vos afastar um pouco afastar um pouco olharem a natureza verem que uma natureza é bela onde existe Deus como é belo às vezes ver um rio com água a correr e saber que a água é do elemento que mais autotransformação por si mesmo faz a água quando apanha um obstáculo ela arranja um método sereno de se desviar ela tenta ultrapassar o obstáculo de uma forma serena a água vocês têm que ser tal como a água deixar fluir sabem que tal é o obstáculo sim mas deixem fluir contorna o obstáculo de forma serena com aceitação com resiliência e com a mente que tudo na vida é um crescimento tudo na vida é uma lição e tudo tem uma razão de ser tal como é não é das coisas mais fáceis não é difícil sim mas são coisas que nós temos que vivenciar há coisas que não podemos fugir vamos ver o que o universo nos quer dizer por favor mostrem-me claramente qual a mensagem do universo para signo de Libra por favor e se calhar vocês quando eu disse virgem vocês poderão se calhar estar ou ter virgem no nosso mapa astral ou vocês estão a lidar de ser do signo virgem porque eu não sei porque é a primeira leitura que estou a fazer hoje não sei como é que me veio o signo de virgem à mente mas pronto enquadrem a vossa vida como eu digo sempre ou vocês podem ter virgem no vosso mapa astral qual a mensagem do universo por favor para signo de Libra qual a mensagem do universo para signo de Libra por favor para o pensamento qual a mensagem do universo para Libra acerca do pensamento pensamento por favor para Libra uma mensagem do universo para Libra para o pensamento obrigada a minha felicidade reflete-se deixa-me ler a minha felicidade reflete-se diretamente no meu nível de fé no universo esta carta diz que a tua felicidade reflete-se diretamente ou tem um reflexo direto conforme a tua fé ou o nível da tua fé no universo sejam líderes do vosso pensamento atraiam pensamentos positivos não se deixem influenciar por forças negativas por estarem a viver uma transformação na vossa vida nos sentimentos temos alegria é o ultimato do criador alegria é o ultimato do criador é quase como dizem essa alegria o ultimato é quando vocês fazem tipo uma ameaça mas aqui não é uma ameaça aqui é é mais uma confirmação que a felicidade da alegria bem com toda a certeza do criador e o criador são os vocês vocês são co-criadores da vossa alegria da vossa realidade e daí vocês terem que aceitar o crescimento com os outros para poderem ultrapassar os obstáculos atitude ou a ação atitude ou a ação temos esta carta vejo um começo para acertar na luz e diz eu faço o que for possível para me manter perto da consciência aqui é quase o mocho é a sabedoria a consciência e é como se vocês o fato de vocês se calhar passarem um tempo sozinhos na natureza tirar um respirar um ar fresco relembrar quem vocês são para onde vocês querem ir é necessário para vocês fazer o que for preciso para se manterem claros e perto da vossa consciência da vossa liderança consciência de liderança para onde vocês querem ir o rei de bastos move-se sempre através das suas paixões dos seus desejos das suas motivações mas é o que ele traz no coração é o que o move meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem de direcimento divino se ressoar com a vossa vida tentem entender a mensagem interiorizá-la trabalhá-la na vossa vida na vossa mente no vosso inconsciente e lembrem-se que para tudo na vida existe uma razão um motivo e nós estamos aqui para evoluir por mais difícil que as situações sejam o meu muito obrigado fiquem bem e até à próxima a próxima e aí a próxima a próxima